Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capataz da comitiva era o Juca, a flor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada cuia-bana No baio foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro quem puxava